Muito bem, vamos corrigir aqui rapidamente o exercício 1.14. O exercício 1.14 nos pede para determinar o output do pré-indicado notch. Então, veja bem, quando eu passo new para o notch, o que eu estou fazendo? Eu estou negando alguma coisa que é falso. Quando eu nego algo que é falso, eu retorno verdadeiro. Neste exercício, eu estou passando o número 12 para o notch. Lembra, em lisp, somente o new é considerado falso. Qualquer outra coisa é considerado verdadeiro. Então, o que eu estou fazendo aqui é passar algo que é considerado verdadeiro para o predicado notch. Se eu nego algo verdadeiro, o retorno é new. E esse exemplo aqui é interessante. Eu estou passando o próprio notch para o predicado notch. O que eu estou passando aqui? Eu estou passando o símbolo notch para a função, ou para o predicado notch. Como em lisp, qualquer coisa que não seja new é considerado verdadeiro, eu estou passando algo verdadeiro para o predicado notch. Isto vai retornar new. Vamos conferir esses três exemplos rapidamente no terminal. Vamos passar o new para o predicado notch. Algo que não é falso, é verdadeiro. Se eu passar o número 12 para o predicado notch, o retorno será new. Por quê? Porque 12 é considerado algo verdadeiro, é considerado uma veracidade. Se eu passar para o próprio predicado notch, o símbolo notch, eu também recebo falso como output, como saída. Por quê? Porque o símbolo notch é considerado algo verdadeiro. Quando eu passo algo verdadeiro para o predicado notch, o retorno é falso. E aí E aí